Você que quer jogar Apex Legends e não sabe como jogar ou baixar o jogo porque o celular não é combatível Tá querendo jogar o game e não sabe o que fazer, como abaixar ou do tipo, mano Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te ensinar Você não precisa ficar baixando arquivo, nada dessas coisas aí como vários youtubers fez aí pra baixar arquivo, essas coisas Mano, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a baixar Salveção rapaziada, eu sou o Yungaim e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Rapaziada, eu deixo dois aplicativos pra vocês na descrição, tá ligado? Os dois funcionam da mesma forma, os dois são do mesmo jeitinho, vocês vão saber mexer nele, tá ligado? O que acontece? Primeiro você vai ter que ter uma VPN, VPN Lite VPN grátis, você consegue usar horas e horas e horas a VPN, pode ficar suavão, sem o longuinho, sem nada Então vou deixar na descrição também pra vocês aí, VPN Lite Primeiramente você vai clicar na VPN, vai logar em algum servidor que tem no Apex Legends, tá ligado? Eu vou recomendar vocês logar aqui no México Logando aqui rapaziada, no canal no México, beleza, pá Vai dar aquela carregada, pronto, logou Nisso que tá logado, você vai clicar aqui no TapTap ou na Pekapuri, não sei qual que você vai tá usando Eu clico aqui em cima pra pesquisar e pesquisar Apex Legends Mobile Pesquisando Apex Legends Mobile, você vai ver que tem Apex Legends Mobile, pré-register E tem o Apex Legends Mobile Regional Test, tá ligado? Então mano, você já pode abaixar e jogar o game, tá ligado? Simples e fácil, não demora pra baixar o jogo E é isso, apajadinho, abaixando o jogo com a VPN que você tá usando e que você abaixou o game Você consegue entrar no jogo e jogar várias vezes, tá ligado? É isso, tá ligado? Bom rapaziada, vou deixar o link na descrição das coisas aí, tá ligado? Dos aplicativos e tudo Então mano, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado Deixa o like, inscreve no canal Vamos junto a nós, solo e fui